Pensa na outra Em meu coração Muita gente só Pensamento é só Pensa na boa Nos futuros já virá Passar Andará tudo Pra voltar pra trás Se viver assim Nunca crer viver mais Tá caído Tora, tá ficado A levantar Nos destino Cadeno Certeza É melhor Não ficar Só assim Nas vida e tentação Só vou contar Mês tempo A vida completa Na esmo Cheio de ilusão Minha amor é criar Só pediu pra criar Paca, fica a missão Vamos ouvir E socorro O que Nha mundo Nha tú Nha paixão Paca, fica a missão Vamos ouvir E socorro Muita na tú Nha futuro Pavor Amor de minha vida Nas vida e tentação Só vou contar Só vou contar Mês tempo A vida completa Na esmo Cheio de ilusão Nha amor é criar Só pediu Pra criar Paca, fica a missão Vamos ouvir E socorro O que Nha mundo Nha tú Nha paixão Paca, fica a missão Vamos ouvir E socorro E socorro E terá tu Nha futuro Pavor Amor de minha vida Amor de minha vida Amor de minha vida Amor de minha vida Todos os dias E sob o dia